Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Nós já fizemos o nosso primeiro vídeo, falamos apenas do versículo 1. Vamos agora falar um pouco do versículo 2. Vou ler o versículo 1 e 2. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino de Deus? Jesus chamou uma criança, colocou-o no meio deles e disse, versículo 3, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornares como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é tão grande? A gente até aprende, né, aquele hino, o hino que a gente canta tanto, que a gente só canta de boca pra fora. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Mas a gente que quer se tornar grande. Na verdade a gente quer tomar a posição de Deus. A gente quer tomar a posição de Jesus. E você sabe o que acontece com aqueles que querem tomar a posição de Deus. Você sabe muito bem com aqueles que querem ser Deus. Você sabe o que aconteceu com Lúcifer. Ainda no céu, não foi suficiente pra ele, porque o céu pra ele era pouco. Ele queria ser Deus. E ele consegue levar uma terça parte com ele, Porque eu subirei aos céus e serei o meu Deus. Eu serei Deus, eu não preciso de Deus. Aí Deus manda esse anjo caído e ele vira Satanás. Então ser grande, ser Deus, é voltar, é querer ser Deus, é ser Satanás. É ter os ensinamentos de Satanás. Porque quem quis ser grande aqui, o primeiro que queria ser grande aqui, não foi Deus. O primeiro que queria ser grande aqui foi Satanás. E aonde ele estava? Ele estava num lugar que não tinha problema nenhum, né? Não tinha pecado, não tinha problema nenhum. E ele ainda quis ser grande, porque eu quero ser Deus, vou ser Deus. Vou subir acima das estrelas e vou ser Deus. Eu vou conquistar o mundo, vou conquistar tudo. Eu não preciso de Deus. Depois você sabe que outro, um casal que queria ser independente, não precisar de Deus, Porque esse próprio Satanás disse pra ele que Deus estava mentindo. Na verdade é porque Deus não queria que eles soubessem que eles também se tornariam um Deus, né? Porque eles, sendo Deus, não precisam de Deus. Então vai ser grande. E aí essas escolas ainda continuam. E os discípulos aqui, caminhando, discutindo entre si, quem vai ser o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus. Quem de nós aqui vai ser o líder? Quem de nós aqui vai ser o comandante? O chefe? O que mais me chama atenção é porque são os discípulos de Jesus, estão caminhando com Jesus e ainda não compreendeu. E eu falei no vídeo anterior que não necessariamente ser cristão, ser crente, caminhar com Jesus, participar de uma igreja, ser um pastor, ser um líder. Você está correto, às vezes o seu pensamento está mais do mundo, está mais pensando em grandeza do que em ser servo, em ser humilde, em aprender comigo que sou manso e humilde de coração. Porque humildade e manso de coração não basta, porque você quer mandar, você quer ser o cara. Você acha que aquilo que você faz, porque você trabalha, porque você tem um título, porque você tem um cargo, ou você frequenta a igreja, ou está na igreja há tantos anos, você acha que você ali é o maior, porque é o merecedor, é o grande, você ainda está com a cabeça lá, a cabeça dos faraós. Cada um construía uma pirâmide maior do que a outra, construía um reino maior do que o outro, para mostrar poder, para mostrar que você está ainda no tempo da caverna, quem tem força, quem tem destaque aqui, é aquele fortão lá, é aquele lutador lá, você está ainda no mundo de ser grande, ter poder, ter estátua é alguma coisa. Quero dizer para você que você ainda está vivendo esses pensamentos, esse pensamento de grandeza material, esse pensamento de status. Você quer ser o centro da atenção, porque aí quando fala, você vai ainda, você sabe por quê? Porque eu estou aqui há tanto tempo, porque eu sou pastor, porque eu sou líder, eu sou líder, esse departamento é meu, eu recebi o cargo. Tem gente que abre a boca e fala assim com gosto, eu recebi esse cargo, então esse cargo é meu. Tem gente que ainda fala dessa forma assim, você está passando por cima de mim, pastor. Porque esse cargo foi ortogado para mim, então sou eu, sou eu, pastor, o senhor está passando por cima, não está entendendo nada. Os discípulos estavam em discussão aqui, brigando no caminho, quem era o maior, e ainda vai parar Jesus, para perguntar Jesus e falar com Jesus, né? Eu sei que você é discípulo de Jesus, eu não tenho dúvida de que você é discípulo de Jesus, só que está, como discípulo de Jesus você precisa levantar esse nível. Como discípulo de Jesus, você precisa crescer, como discípulo de Jesus você tem que deixar de tomar leite, como discípulo de Jesus você não pensa em números, em cifras. Você não pensa em ser o maior, porque você já tem o maior, você não disputa, você não faz patotinha, você não faz panelaço, panelinha. E aqui, os discípulos perguntando a Jesus, ele levou a resposta, e uma resposta que, que se Jesus fizesse isso hoje aqui, tinha gente que saia da igreja. Se Jesus fosse ali, no meio das crianças, e pegasse uma criança ali, colocasse no colo e falasse assim, ó, Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles. Falou, aqui está, ó, aqui está, quem, quem é maior no reino do céu. Você quer ser maior no reino do céu? Seja uma criança, e você vai ver aqui, que depois eu vou falar, não é agora, mas Jesus falou para eles se converter. Mandou os discípulos se converter. Imagine você hoje, Jesus, olhando para você e falando assim, vai se converter, irmão. Vai se converter, irmã. Você está com o pensamento do mundo, de grandeza, dos imperadores, dos faraós, dos fortes, dos valentes de antigamente. Daqueles que querem uma estátua, daqueles que criam templos maiores, pirâmides maiores, para se destacar, para dizer, para dizer, olha aqui, eu sou o cara. Aí Jesus pega uma criança, põe no meio deles, em outras palavras, aqui diz a palavra que Jesus pega a criança e coloca no seu colo. Porque esse texto está também em Marcos capítulo 9, versículo 33 a 37 e Lucas 9, versículo 46 a 48. Lá tem outras coisas a dizer. Você está na escola de discípulos, porque caminhar com Jesus não é pensar na grandeza que você pode ser. Caminhar com Jesus não é pensar que você é grande, que você vai ser grande, que você vai ter uma mega igreja, que você vai ter muitos membros, que você tem que ter muitos membros. Sua igreja tem que ter muito dinheiro, tem que ter muitas pessoas. O seu templo tem que ser um mega templo, tem que fazer culto quatro, cinco vezes durante o dia, porque não cabe de gente. Não, isso é segundo plano, você pode até ter tudo isso. Eu sei gente que tem uma mega igreja, que tem muitos membros, igreja que tem três, quatro cultos, mas tem humildade. Sabe que não é dele, não é por ele, não é por causa dele que tudo aquilo cresceu, desenvolveu. Não é ele que é o centro das atenções. Não é porque ele é o pastor tal, mas é porque ele é o discípulo que está caminhando com Jesus e não está com pensamento faraônico. Não está com pensamento de grandeza, mas sabe ser como uma criança. O que Jesus quer ensinar para eu e você aqui? Que agora nós vamos entrar, ser criança. Quando Jesus fala para ser criança, ele está dizendo assim, seja despreocupado. Vive despreocupado com as coisas materiais. 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 O que uma criança faz para se manter? O que uma criança faz para sobreviver? É depender de alguém. É depender de um maior. Não de um maior no sentido de grande, não somente, mas é de colocar sua dependência, de colocar sua dependência total e a sua confiança total em alguém. Saber que alguém vai cuidar. Quando Jesus chama essa criança, ele está falando, seja dependente de mim. Não procure. Não pense que ser maior é o objetivo. Não pense que se sua igreja tiver 5 mil membros ou 5 membros, tem alguma diferença para mim. Não pense que se sua igreja está rendendo 1 milhão ou você está tirando do seu bolso para pagar as coisas. Você está pagando para a igreja por se manter. Você está sacrificando. Jesus não olha essa lógica. Jesus olha, pega uma criança e diz, aqui está a forma que vocês, praticamente 3 anos estão andando comigo, são meus discípulos. Tem visto muitas coisas, mas ainda não compreendeu que vocês têm que ser totalmente despreendido, despreocupado comigo. Despreocupado com as coisas, despreocupado com pose, despreocupado com posição, despreocupado com status, despreocupado com posição, despreocupado com tudo. Se entregue a mim. Confia em mim. Não confie nos seus talentos. Não confie nos seus dons. Você vai estudar. Você vai se formar. Você vai fazer mestrado, doutorado, pós-graduação. Vai sim, vai fazer isso. Mas que tudo isso não suba para a tua cabeça. Que tudo isso não seja para humilhar o outro. Você não está estudando para saber mais do que o outro. Você está estudando para saber mais de você. Você está estudando não para o outro, mas para ti. Porque tudo que a criança faz é para ela. Criança não está fazendo para ninguém ali, para mostrar para ninguém. Despreocupado. Despreocupação total. Criança não está querendo ser vista. Criança não está querendo o holoforte. Criança não está querendo ser faraônico. Criança não está pensando. Só confia. Confia que os seus pais irão dar o sustento. Irão alimentar. Irão cuidar. Irão ajudar a fazer a formação. O que Jesus está dizendo para esses discípulos é assim. Olha, vocês estão numa escola de discípulos. Só que ao invés de você ser uma criança, você está sendo infantil. É diferente. Ao invés de você ser como uma criança, vocês estão sendo infantil. Eu não estou falando para você ser infantil. Eu estou dizendo que você precisa ser uma criança. Como uma criança. Agir de forma como uma criança. Despreocupe. Não se apegue. Não se apegue quem é mais forte. Não se apegue quem tem um número maior, quem tem a cifra maior. Não se apegue quem tem a cultura. Ou estudou mais. Ou se estudou naquela escola. Que o seu currículo é rico. Não se preocupa que no seu currículo aqui só tem meia página. Porque nós estamos atrás de um currículo que tem muitas páginas. Deixa eu ver o currículo desse aqui. Uau! Estudou lá nos Estados Unidos. Mas não foi em qualquer escola, em qualquer faculdade. Foi naquela. Hum! Nó! Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Você se auto idolatra. Você é um narcisismo. Você é um antropolatra. Você vive a antropolatria. Adoração de seres. E você é o primeiro. Você se ama. Você se gosta. Você se acha. Você se considera. Você se coloca. Você discute entre os seus colegas. E quer mostrar para os seus colegas. Na discussão do dia a dia. Como os discípulos estavam caminhando aqui. Discutindo entre si. Você discute entre os seus colegas. Que você é o mais sábio. Que você é o mais inteligente. Aí você precisa verbalizar. Aí você precisa mostrar os seus dotes. Aí você precisa mostrar o seu conhecimento. Aí você precisa mostrar que você entende demais do grego. Do hebraico. Do aramaico. Que você é um poligrota. Que poligrota que nada. Que você. Sabe. Que você é o cara. Aí Jesus. Vem aqui. Vocês querem saber de verdade. Traz a criança e fala assim. Seja despreendido. Seja como esta criança aqui. Despreocupada. Despreocupação material. Seja igual a isso. Igual a esta criança. Veja que esta criança está vestida. Veja que esta criança está alimentada. Veja que esta criança. Os pais têm cuidado dela. Ou dele. Me segue. Deixando que eu cuido de você. Me segue. Sem pensar em holoforte. Me segue. Sem pensar em grandeza. Me segue. Sem pensar. Em números. Em números. Em estatísticas. Em cifras. Me segue apenas. Confia. Despreocupe. Saiba que eu sou o seu Deus para. Cuidar de você. Cuidar da sua casa. Cuidar da sua família. Não entra nessa cabeça. Não entra nesse pensamento. De andar comigo. E pensar que. Que eu quero que vocês sejam grandes. Não. Pelo contrário. Eu quero que vocês sejam pequenos. Na verdade. O que eu estou querendo. É que o menor seja maior. Na verdade. O que eu estou querendo. É que o menos seja mais. Na verdade. O que eu estou querendo. É que o último seja o primeiro. Na verdade. Eu quero que os humildes. Sejam exaltados. O meu caminho. É oposto. Eu invito. Eu estou invertendo os valores. Para o mundo aqui. É quem tem mais grana. É quem tem as coisas maiores. Quem tem um carro mais bonito. Quem tem mais dinheiro. Guardado. Quem tem um banco. Recheado. Quem tem. Uma casa bonita. Quem tem uma igreja grande e bonita. Esse que. Destaca. Não. Não é isso que eu estou dizendo para você. Que Jesus está querendo dizer para você. Que você pode ter tudo isso. Mas sem. Grandeza. Sem se sentir grandeza. Porque até então. Meu caro. Minha cara. Até então. Meu amigo. Minha amiga. Tudo é de Deus. E a gente fica nessa. Bobice. Nesta besteira. De ir atrás. Daqueles que também. Se acham. Daqueles também que olha para você. Por cima. Olha para você. Não consegue. Abaixar a cabeça. Não consegue. Se igualar. Porque. Você precisa. Levantar a cabeça. Pedir a benção. Porque você precisa. Dar a benção para ele. Porque você precisa entender. É que Jesus pegou esta criança. E colocou no meio. Aqui está. A criança. Despreocupada. Despreocupe meu irmão. O que eu quero dizer para você pastor. O que eu quero dizer para você. Que tem um cargo. O que eu quero dizer para você. Que tem uma posição. O que eu quero dizer para você. Que é discípulo de Jesus. Você que está andando com Jesus. Seja o tempo que for. Faça que ele cresça. Que você diminua. Que ele seja visto em tudo. Não se preocupe com numerolatria. Não se preocupe com conta bancária. Não se preocupe com templos faraônicos. Não se preocupe. Se Deus te der. Se Deus te colocou. Te deu tudo isso. Você está na benção. Você tem tudo isso que eu estou dizendo. Não se sinta grande. Não se sinta maior do que os outros. Porque você não é. Não deve ser. Não pode ser. Sua preocupação não é esta. Você não pode tomar. Você não pode ser o centro das atenções. Você não pode ser o holoforte. Que tem que ser visto. Seja despreocupado. Quando alguém vier. Querer passar a mão no seu corpo. Para. Eu quero receber. Quando alguém quiser falar. Me passa o teu suor aqui. Encoste em mim aqui. Porque eu quero ser igual a você. Você sai fora. Você diga. Para com isso irmão. Para de besteira irmão. Eu sou discípulo de Jesus. Eu não estou em concorrência com ninguém. Eu não estou em concorrência com ninguém. Eu não quero ser destaque de ninguém. Eu não quero ser exemplo de ninguém. Eu não quero ser o holoforte de ninguém. Eu não estou aqui para isso. Eu aprendi há mais de dois mil anos atrás. Que Jesus ensinou os discípulos. Quando eles queriam. Saber quem é o maior entre eles. Eles perguntaram a Jesus. Quem é o maior do reino dos céus. Eu não estou nessa meu irmão. Eu aprendi há muito tempo. Que esse caminho não é o caminho que Jesus quer que eu acompanhe. Eu sigo. Toma cuidado com isso. Jesus chamou uma criança e colocou-se no meio deles. Aqui no meio. Você sabe porque Jesus colocou esta criança no meio? Primeiro para dizer para ele. Seja despreendido. Despreocupação total. Despreocupe. Não pense. Pense em mim. Olhe por mim. Fica com seus olhos compreendendo que eu sou o seu mestre. Eu não vim para ser como status. Eu não vim para me destacar. Eu não vim para apresentar. Eu não vim para o holoforte estar sobre mim. E todo mundo me aceitar. Porque eu tenho ou eu sou. Eu sou no sentido de mundano. Eu estou aqui. Eu me esvaziei. Se eu quiser ser grande. Eu não tinha me esvaziado. Não tinha necessidade de descer da minha glória. Me tornar um igual a você. Me tornar um pequeno igual a você. Me tornar um medíocre igual a você. E vir aqui nessa terra. Me tornar um homem. E morrer na cruz. Morte de cruz. A gente faz o oposto de Jesus. Jesus se esvazia e vem a nós. Nós nos enchemos e queremos ir até Jesus com as nossas forças. O que os discípulos queriam aqui é isso. Quem trabalha mais aqui. Quem faz mais aqui. Vamos fazer a nossa panelinha aqui. Vamos votar. Vamos votar. Vamos dar honra a nós aqui. Porque nós somos. E Jesus disse para com isso. Não tem ambição. Despreendido de status. Despreocupado com bens materiais. Despreocupado com tudo. Veja essa criança. E lembre-se que criança naquele tempo nem contada era. Mulheres e crianças não eram contadas. Crianças não tinham valor algum. O que Jesus está dizendo. Aquilo que vocês não valorizam é o que eu valorizo. Aquilo que vocês não contam é o que eu conto. Aquilo que vocês não querem como estatística é o que eu quero como estatística. Aquilo que vocês acham que não tem prestígio, não tem posição. É esse que faz parte do reino dos céus. Vocês olham com um olhar e eu olho com outro. Você olha dentro da sua perspectiva material, mundana. Poder, de poder. De grandeza. O fraco que é forte. O simples que se destaca. O último que se torna primeiro. O menor que se torna maior. O simples que se torna importante. Não são o que você pensa. Andar com Jesus. Participar da escola de Jesus. Ser discípulo de Jesus. Não é só seguir Jesus. É aprender com Jesus. Se você não tem aprendido até hoje. Ainda há tempo para aprender com Jesus. Aprenda com Jesus. Porque também andar. Quando Jesus coloca aquela criança ali. Jesus chamou uma criança. Colocou-se no meio dele. Jesus estava dizendo. Você está vendo aqui a fragilidade? Você está vendo aqui a fragilidade? Eu o chamei e ele veio. Coloquei no meu colo. Estou apresentando a você. Ele é simples. É assim. É assim. Não pense que diante de mim vocês precisam mostrar que é alguma coisa. Porque não é. Vocês não são. Eu conheço vocês antes de vocês se tornarem formes. Antes de vocês se tornarem forma. Antes de você existir. Ainda no ventre da sua mãe. Eu já te conhecia. Já sabia. Já sei como você seria. Não esquece que eu sou Deus. Jesus dizendo aqui. Esta criança aqui também sabe. Ela está disposta a aprender. Ela precisa aprender. Ela precisa de que alguém lhe ensine. Para ser uma criança é isso. É depender que o outro lhe ensine. Depender de que o outro lhe ajude a futuro ser um cidadão. Que consegue andar com as suas pernas. Que ao crescer não cresça só o corpo. Mas cresça também a mentalidade. Que não é o tempo. Não são os anos que se passam que vai mostrar que são crescidos. É a sua mentalidade. Porque existem muitos criançãos. Existem muitos infantis. Que estão anos e anos por aí. Achando que é. E Jesus disse. Não é. Você não é. Você me segue. E esses ainda tem problema. Porque faz que outras pessoas. Tem dificuldade de aprender. Porque ele próprio não aprendeu. Ele próprio não entendeu. Ele próprio não se colocou à disposição. De dependência de outro. Porque criança meu querido. Precisa não somente dos pais. Criança precisa de um professor. Criança precisa de um educador. Criança precisa de pessoas que dão exemplos. E que ele pode seguir ali. Criança está aqui. É frágil. Frágil. Não tem maldade. Não voa na guela de ninguém. Não dá voadora em ninguém. Não quer estragar a vida de ninguém. Quer viver. Quer brincar. Quer curtir. Está aí. Jesus pega uma criança. Se Jesus viesse a nossa igreja hoje. Dos nossos templos. E se nós fizéssemos essa pergunta. Quem? Faz pai do reino do céu Senhor. Escolhe um aqui. Mostra aqui que vai ser o maior. Acredito que Jesus pegava. O João que é meu filho. Quatro anos. Pegava uma outra criança qualquer. Dois, três anos. Ou quatro anos. Ou seis anos. Ou sete anos. Sei lá. Qual idade. Trazia aqui. Falava aqui. Vai vir. Você quer ser grande. Você quer ser maior. Você quer ser o número um. Você quer entrar no reino dos céus. Seja igual a esta criança. Porque esta criança. Ela é. Uma criança. Desprendida. Frágil. Simples. Tem a simplicidade. Tem a dependência. Depende de seus pais. Depende de alguém. Por isso que tem muitas crianças. Hoje. Adultas. Que na verdade. Não são crianças. São infantis. Ainda bebe leite. Vive muito tempo. Crente. E ainda só. Traz problemas para a igreja. Está ali atrás de poses. Está ali atrás do seu cargo. Está ali atrás da sua posição. E briga por causa do seu cargo. Briga por causa da sua posição. Briga por causa de tudo. Aprenda aqui. Jesus colocou ao meio ali. Está ali. Esta criança. Se entregue a Jesus dessa forma. Seja um discípulo de Jesus. Esteja na escola desse mestre. Aprendendo a ser dependente dele. Esperando nele todos os seus ensinamentos. Pegando ele como inspiração. Não como os discípulos. Tem gente que está dizendo assim. Olha. Seja um Pedro. Seja um Paulo. Seja um Davi. Seja um Moisés. Seja um Elias. Seja um Eliseu. Não. Ser igual a Jesus. Eu não preciso ser igual nenhum dos apóstolos. Eu não preciso ser igual nenhum dos profetas. Eu não preciso ser igual aos pais. Aos patriarcas. Eu basta ser simples. Simples. Como Jesus. Pense bem. Jesus na sua glória. Jesus no seu trono. Jesus com todo o poder. Jesus Deus. Larga tudo. Abandona tudo. Para vir a este mundo. Tornar um igual a mim. Igual a você. Para dizer. Olha. É isso que eu quero. Está aí. É isso que eu estou querendo de você. Não importa se os outros vão te achar como bobo. Como trouxa. Que os outros vão pensar que você é um babaca. Um bobinho. Que vai montar em você. Não se preocupa com isso. Não se preocupa que os outros vão pensar de você. Mas vivem na simplicidade. Não queira ser o maior. Senhor. Seja servo. Eu vim para servir. Sirva. Ah Senhor. Eu estou servindo fulano de tal. Mas fulano de tal. Está me dando problemas. E daí? Continue servindo. Continue sendo servo. Porque o que Jesus fez aqui. É continuou sendo servo. E ainda foi crucificado. Maltratado. Você está aprendendo na escola de discípulos essas coisas? Ou ainda precisa desenhar para você algumas coisas? Ainda precisa você compreender que não é a grandeza que se faz alguma coisa? Eu quero deixar bem claro para você que eu não tenho nada contra aqueles que têm megas igrejas. Eu não tenho nada contra aqueles que têm um grande destaque na denominação em outro lugar. Não é inveja. Não é ciúme. Não é nada disso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente não entra nessa neura. Que a gente não entra nessa bagunça. Nessa escola de discípulos aqui. Mas sendo nossos mestres os discípulos. Os discípulos carnais. Os discípulos que não compreenderam ainda o que é ser maior no reino dos céus. Ser maior. Ser maior. Ser maior. Ele ainda não entender o foco, o alvo, o objetivo. Mesmo andando com Jesus. Aqui existem razões porque muitos que estão na igreja caminhando anos e anos e dá problemas. Porque quer status. Quer grandeza. Se for assim eu quero. Se não for assim eu não vou. Sabe? Ficar na porta eu não quero. Eu quero ficar lá na frente. Não. Se for varrer o banheiro. Não. Não serve. Pelo contrário pastor. Meu negócio é o seguinte. Eu quero estar pregando. Eu quero estar cantando. Eu quero estar tocando. Eu quero estar lá na frente. Porque lá na frente que é o lugar. É o melhor lugar para estar. Eu quero ser visto. Você pode até ser. Estar em tudo isso. Mas sem querer ser o grande. Você pode estar lá. Mas a sua cabeça não está lá. O seu corpo não está lá. A sua mente não está lá. A sua mente está em Cristo. A sua mente não está para aparecer. A sua mente não está para o status. A sua mente está para ser o menor. Quando Jesus pega aquela criança e coloca no meio dos discípulos eles devem ter tomado um choque. Senhor, mas ele não vale nada. Ele nem é contado na estatística. Pois é. Pois é. Isso mesmo. Vocês não contam na estatística. Eles não têm nenhum valor como criança, como mulher aqui. Mas eu dou o valor inverso de vocês. Porque vocês não entenderam que o meu reino é eterno. O meu reino é dos céus. Não da terra. Você está estudando na escola de discípulos. Aqui você aprende um pouco mais. Continue assistindo porque tem mais ainda nesse capítulo 18 de Mateus. Nós falamos só o versículo 1 e 2 ainda. Tem o versículo 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Vamos aprender na escola de discípulos. Até mais. Fique na paz. 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 Fique na paz.